Rodada 26, 3 jogos nesse sabadão e 3 bons jogos. O que eu tenho pra te dizer é que a nova era técnica venceu. Como assim? Fala galera, beleza? Antes de nós falarmos aí sobre Paysandu e Guarani, Brusque, Vila Nova, Mirassol e Amazonas, deixem aí a sua curtida, se inscreva e ative o sininho. Se você comentar então, vixe, aí fica top. Deixa seu nome, a sua cidade e o seu time aí da Série B. Combinado? Porque assim o algoritmo do YouTube fala assim, ó, aquele canal ali é bom, vou recomendar ele. Combinado? Porque se você estava atrás de um canal que fala sobre o seu time da Série B, você encontrou, eu me chamo Fernando Bastos. Então vamos falar aqui de Paysandu e Guarani, dos jogos que começaram às 17h, lá na Curuzu, o Papão, pessoal, já não vencia. Só pra vocês terem uma ideia, há 9 jogos. Inclusive, isso aí causou a demissão do Hélio dos Anjos durante essa semana. Durante essa semana não, após a derrota para o Amazonas na última rodada. Então, a estreia do Márcio Fernandes foi nesse jogo contra o Guarani. E que susto, né? Aos 21 minutos, o zagueirão Douglas Bacelar abriu o placar após cruzamento do Pacheco. Desesperadamente, com certeza, a galera pensou assim, meu Deus, vamos para a décima partida sem vencer? Só que não, né? No segundo tempo, o treinador Márcio Fernandes fez algumas modificações. Colocou o Borazzi, por exemplo, no lugar do Ione. Colocou o Jean Dias, grava esse nome, no lugar do Cazares. Aumentou o ritmo de jogo. Deu certo. Após o Edilson cruzar, o Jean Dias colocou a bola para dentro. Logo ali, aos primeiros minutos da partida, o Papão já deu logo, né, aquela equilibrada no jogo. Já mostrando assim, ó, tamo vivo e vamos para cima. E foi o que aconteceu. Depois o Kevin, que lá no primeiro tempo, um dos primeiros lances do jogo, já tinha dado uma butinada bem bonita de fora da área, que o goleirão foi lá, o goleiro Vladimir, e pegou. Mas, no segundo tempo, não teve jeito, né? Uma bola ali até meio estranha, né? O Kevin cabeceou ela, caiu, ele não tinha visto que tinha feito o gol. O Nicolas foi lá e falou, ô, o gol foi seu. E foi o gol da virada, então, do Kevin. E o Paissandu volta a vencer, né, na Série B do Brasileirão. Resultado esse importante. Já, já nós vamos ver os gols. Então, fique comigo aí até o final. E vamos ver também a importância desse resultado na classificação para o Papão. Então, parabéns aí para o Paissandu pela volta da vitória. Já o Guarani chegou aí ao seu segundo jogo sem vencer, né? Deu aquela travada na reação. Foi goleado na rodada passada para o América. E agora perde fora de casa. Mas o time tá jogando bem, não tá mal, não. O outro jogo que nós tivemos foi o Brusque, que também tinha estreia de treinador. Marcelo Cabo, que inclusive, uma curiosidade, né? Conhece bem o futebol Goiânia. Conhece bem aí o Vila Nova, por exemplo. Logo no primeiro minuto, Dentinho fez um golaço que já, já vocês vão ver aqui. E o Brusque jogando bem pra caramba. No segundo tempo, Diego Matias. Após passe do Guilherme Queiroz. Eu sou fã do Guilherme Queiroz. Se você conhece o Guilherme Queiroz, fala pra ele. Não, o cara do tabelão é seu fã. Aí o Guilherme Queiroz tocou pro Diego Matias, que foi e fez 2x0. Aí o Vila chega a diminuir. Com Elias, passe do Alisson. Alisson. Só que não. Só que aí o Keké, no final do jogo, sem dar qualquer margem de reação para a equipe goiana, o Keké mata a partida. Brusque 3x1. Vitória, sim, muito importante pro time do Brusque, que quer sair da parte de baixo ali da tabela da zona do rebaixamento. Já pro Vila, colocou em risco a sua situação dentro do G4. Já, já, na hora que nós formos olhar a classificação, eu vou pontuar pra vocês o que pode rolar com o Vila Nova. Situação aí não ficou legal pro Vila após essa derrota aí, tá? O outro jogo que nós tivemos foi Mirassol e Amazonas. Aqui foi um jogo muito equilibrado, tá? Méritos aí para o Amazonas, que conseguiu tirar um pontinho do Mirassol lá no Maião. Porque a gente sabe que lá no Maião, o Mirassol é uma potência. Todo mundo que vai lá, perde. Vai lá, perde. Só que aí o Amazonas conseguiu tirar um pontinho. Destaque, né, pessoal? Destaque. Para o Dentinho, que entrou bem no lugar do Sassá, o time do Amazonas vem surpreendendo bastante. O Mirassol chegou até a fazer um gol nos minutos finais ali, de uma pressãozinha, né? Uma blitz, que nós chamamos aqui no futebol. Só que aí o gol foi invalidado. Então ficou 0x0. O Mirassol, que está no G4, nós vamos olhar ali a classificação já já. Mas, perdeu a oportunidade, quem sabe, de vencer mais uma dentro de casa e colocar ali os seus pés cada vez mais dentro do G4. Então esses foram os três jogos. Vamos ver agora os gols, né? Precisamos ver os gols. que é o melhor que se tem no futebol. Começando, então, pelo Paysandu e Guarani. O Guarani saiu à frente no placar com Douglas Bacelar. O zagueirão subiu para o cruzamento do Pacheco. Olha só. Toma, você cruza melhor. Olha lá. Pacheco, tuf. Douglas Bacelar. Caixa, caixa, caixa. Desespero, né, na Curuzu. E o primeiro tempo terminou 1x0 para o Guarani. Só que aí, logo nos primeiros minutos, olha lá, ó. O Edilson joga lá no segundo pau e fala assim, ó. Jean Dias, faz. Pelo amor de Deus, faz. Vamos reagir. Vamos fazer o papão. Vencer dentro da Curuzu, ó. E aí, depois, o Edilson cruza novamente. E aí, o Kevin de cabeça. Aí, o Nicolas vai lá avisar. Ô, você que fez o gol. Olha lá, você que fez. Foi mais ou menos assim, tá? Que ele não viu que ele tinha feito o gol. Então, o Paysandu vence, né, o time do Guarani dentro da Curuzu. Já aí, tá? Já aí, nós tivemos Brusque contra o Vila Nova. Lá no Gigantão. Olha o golaço do Dentinho, ó. Tuf. Esse é o Dentinho do Brusque, tá? Não confunda. Caixa, caixa, um golaço. Um belo gol. Inclusive, ele foi capa, né, desse vídeo, né? Então, já curte aí. Fala, cara, que golaço. Vou curtir esse vídeo do tabelão. E aí, depois, ó. O Brusque chega ao segundo gol. Com o Diego Matias. Ó, o Diego Matias fazendo aí o segundo gol. Curiosidade é que teve lei do ex, tá? O Dentinho já jogou no Vila. E aí, depois, o Alisson cruza. E olha só. O Elias, lateral direito. Marca o gol. Até então, poderia ser uma reação do Vila Nova, né? Só que não. Aí, o Keké, olha só. Olha o que o Keké apronta, ó. Só empurra, na verdade, né? Gol, gol, gol. Gol do Keké, tá? Então, três para o Brusque. Um para o time do Vila Nova. Se não me engano, o passo foi do Dentinho, se eu não me engano. Já o Amazonas e Mirassol. Ou melhor, Mirassol contra o Amazonas. Esse jogo aí ficou em 0x0. Então, vamos ver juntos, né? A classificação, como que está cada time, como que esses times aí, principalmente esses seis times que entraram em campo, como que estão cada um deles, né? Então, vamos lá, ó. Esse aqui é o nosso G4, que tem o nosso querido Mirassol aí, que empatou com o Amazonas. Foi a 43 pontos, tá? Então, não conseguiu, né? Aquela consolidada com a vitória. Aqui do G4, por exemplo, falta só o Santos para jogar, tá? O Vila Nova, que foi derrotado para o Brusque, tá ali, ó. Com 42 pontos, pode perder a posição. Tanto para o Sport e também para o Ceará. Isso porque eles igualariam o número de vitórias. Só que aí, ambos ganham do Vila no fator saldo de gols, certo? O time do Amazonas, que empatou, ó, com o Mirassol, está com 36 pontos. Só que tem um jogo a menos, podendo ir a 39 e engrossar essa briga lá em cima, né? Eu gosto sempre de ressaltar. E o outro jogo que nós tivemos, né? Nesse dia de hoje, foi Paysandu contra o Guarani. A vitória do Paysandu foi muito importante. O time estava com 27 pontos, um ponto à frente da zona do rebaixamento. Correndo, inclusive, risco em caso de derrota, de entrar na zona do rebaixamento. Dependendo do resultado do CRB contra o Sport. Para tirar toda essa maré de azar, o Papão virou o jogo na Curuzu e venceu o Bugri. Então, o Papão chegou a 30 pontos na estreia do Márcio Fernandes. Já o Guarani ficou estacionado na lanterna. O Bruscão está aqui, ó. 26 pontos. Vitória importante para cima do Vila. Podendo, inclusive, na próxima rodada, sair da zona do rebaixamento. Inclusive, quem tem que ficar esperto aí já é a ponte preta, né? A zona de rebaixamento encostou na ponte que já não vence as sete rodadas, se eu não me engano. Beleza, pessoal? Então, esses foram os resultados dos nossos jogos do sábado. Espero que vocês tenham curtido. O grande destaque, né? Foi que os times que jogaram em casa venceu. O Paysandu venceu. O Brusque venceu. Apesar de que o Brusque parece que não joga em casa, tá? Porque o Brusque está com problema de estádio, tá, pessoal? Assunto para um outro vídeo. Então, eles venceram. O Mirasol que não venceu, né? Então, aí é mérito para a Onça Pintada que conseguiu esse pontinho fora de casa. Que, na minha opinião, foi um ponto brabo. Um bom ponto, né? Um ponto que tem, sim, que ser levado em consideração. E aí foram também como destaque, né? A gente pode colocar como destaque a estreia, tanto do Marcelo Cabo no Brusque. E também a estreia do Márcio Fernandes no Paysandu. Então, esses aí foram os destaques dos jogos de sábado. Até aqui, nós já tivemos seis jogos, né? Dessa rodada 26, 60% dos jogos acontecidos já. E teremos mais jogos. Só para passar aqui para vocês, para fazer o fechamento do vídeo aqui. Ainda teremos no Operário contra o Curitiba, no domingo, às 16 horas. Santos contra a América. Olho nesse jogo, jogo grande, às 16 horas. No domingo, Chapecoense contra o Ceará. E também teremos esporte contra o CRB. Se você quer saber tudo sobre esses jogos, não deixe de seguir a gente, tanto nas redes sociais e também aqui no nosso YouTube. Combinado? Eu me chamo Fernando Bastos. Eu falo aqui dos times da Série B do futebol brasileiro. Não deixe de curtir, se inscrever e ativar o sininho. E te espero no próximo vídeo. Até mais!